Agora, Fantônio, você falou de Almenara, você continua comigo aqui? O que é impressionante, né? Ainda no Nordeste Mineiro, o corpo de um homem foi encontrado em adiantado estado de decomposição. A vítima estava desaparecida há quatro dias. O caso aconteceu na cidade de Joaíma, é outro caso em outra cidade, né, Fantônio? Exatamente, Nicolaitis. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada por conta de uma motocicleta próxima a uma entrada de fazenda, uma estrada de fazenda e, em princípio, imaginava-se ser um acidente de trânsito, porque algum motociclista teria perdido o controle do veículo e acabou por se acidentar. A Polícia Militar Rodoviária chegou, verificou o veículo e aí começaram as pesquisas a respeito desse caso. Nicolaitis, a última informação que se tem é que, durante as buscas, essa motocicleta foi recolhida, mas uma família estava à procura de um parente que saiu de casa e não retornou. E, segundo informações, essa pessoa que foi encontrada já com estado de decomposição, é uma pessoa que, nos últimos dois meses, tinha um comportamento estranho, porque, segundo o relatório da polícia, a pessoa mudou o comportamento, e começou a ficar, essa pessoa começou a ficar descuidada com a sua própria aparência, como a questão do cabelo crescer, a barba, e reclamava, inclusive, reclamou que, nos últimos 30 dias, foi seguida quando fez um deslocamento entre fronteira dos vales de Joaíma e que estava sendo seguido por pessoas desconhecidas. Nicolaitis, um mistério em relação à questão da localização do corpo dessa pessoa que está sendo investigado pela polícia de Jequitinhonha, a polícia civil de Jequitinhonha é que está a cargo dessa investigação. E nós vamos manter um contato, saber do delegado, doutor Diogo, o que está sendo feito, quais são as novidades a respeito do encontro dessa pessoa, se está caracterizado realmente um crime de homicídio ou se existem outras possibilidades para essa situação, Nicolaitis. Obrigado, Fantônio, por sua informação, que seja, quanto antes, detectado, chegar à conclusão disso aí. Obrigado, Fantônio.